Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Noventa. Início dos anos dois mil. E pra comandar a pista, DJ Cebolinha. DJ De Luca e convidados. Jornal da Manhã. Concurso de dança em dupla. Com premiação em dinheiro. Mega estrutura de som e iluminação. Os melhores videoclipes nos telões. Local, Círculo Italiano Expovel. Estacionamento com segurança. Reserve seu camarote ou mesas pelo fone. Quarenta e cinco nove 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 quatorze trinta e um zero meia. Então, se você tiver um jogo que ficava com segurança. Eu acho que o nosso jogoção é hora de ver. E aí